A portaria normativa número 82 GMMD de 1º de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União nº 172 de 8 de setembro de 2020, confirma a conquista de cinco anos de esforços do sistema CNOR entre tratativas, articulações, expedientes, reuniões e audiências com todos os órgãos federais envolvidos do Poder Executivo e Legislativo para retorno ao documento de identificação do oficial R2. Tal documento constitui o primeiro item da pauta nacional do CNOR, entregue em mãos pelo presidente do CNOR e comitiva, no ano de 2019, fevereiro e agosto, na Câmara dos Deputados, Planalto, Ministério da Defesa e Gabinete do Comandante do Exército, entre outros, reunindo os maiores anseios relativos aos oficiais da reserva não remunerada e suas associações no Brasil. Em outubro de 2019, o presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva foi convidado diretamente pela Presidência da República para a cerimônia reservada da assinatura do decreto para a concessão do pleito número 1 de nossa pauta no Palácio do Planalto, em Brasília. Agora, o Ministério da Defesa confirma oficialmente a entrada em vigor no próximo dia 15 de outubro, conforme previsto. O CNOR parabeniza todos os seus gestores e R2 associados às suas filiadas que, voluntariamente, se dedicam diuturnamente ao fortalecimento deste sistema associativo nacional, por meio de suas aores, associações dos oficiais da reserva do Exército, e entendem que avanços significativos só são conquistados juntos. Os demais itens da pauta continuam em estudo e evolução nos órgãos responsáveis e sendo acompanhados pelo CNOR. Oficial R2, junte-se e fortaleza a sua ore local. É só você quem determina o tamanho e força da sua valorização, por meio do sistema CNOR do Brasil. O comando do Exército deverá baixar atos complementares necessários quanto a valor, documentos exigidos e demais procedimentos a serem adotados para a emissão do documento, conforme artigos 6º e 7º da Portaria do Ministério da Defesa. Brasil, acima de tudo. T Refriga do Ministério da Defesa. Brasil, acima de tudo. Guarda o cão da defesa. Brasil, acima de tudo. Droga do Ministério da Defesa. Brasil, acima de tudo.